Agricultores familiares, segurados especiais da Previdência Social, devem registrar a venda de produtos no site do E-Social. Nossa equipe foi até o município de Bozano para mostrar mais detalhes sobre o assunto. Flávio produz morangos no interior de Bozano, município da região noroeste do estado. Uma parte dos morangos é vendida para a prefeitura do município, que repassa a fruta às escolas. No bloco de notas, Flávio registra a venda dos morangos, o valor e o CNPJ da prefeitura. Na prefeitura, a mesma nota vai para um banco de dados com o CPF do agricultor. É dever da prefeitura informar ao governo federal sobre a compra de produtos de agricultores. Tudo fica registrado no EFD Reinfe, que é a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, utilizado por pessoas físicas e jurídicas. Por sua vez, agricultores como Flávio, que produzem em regime de economia familiar e que por isso são segurados especiais no INSS, também devem registrar o que vendem no site do E-Social do governo. O E-Social é um sistema que trata das obrigações sociais, fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Só que, na prática, muitos agricultores segurados especiais não sabem como fazer o registro das vendas no site do E-Social. Além de fazer essa retenção que a gente já fazia, dessa obrigatoriedade que já tinha, surgiu a preocupação com o produtor e pelo fato de que ele também precisa fazer essa informação. Então, aí surgiu, né, mas será que o produtor faz essa informação? Será que ele está fazendo da forma correta? Será que ele tem a informação de que ele precisa fazer também a sua parte? A preocupação com os agricultores levou a Prefeitura de Bozano até a Emater. A Emater fez um curso, um treinamento, falou a respeito disso. Diz, ah, então vou conversar com eles, a gente conversou com a equipe local aqui, para ver se tinha algum técnico que desse suporte para a gente fazer essa parceria, né? A pedido da Prefeitura, a Emater passou a orientar os agricultores nos primeiros passos. A gente precisa ter um conhecimento de como fazer isso no sistema e isso a gente faz para ele, né? Ele traz o documento, traz o telefone dele, daí a gente faz, ativa a conta. Depois, o lançamento mensal é uma coisa bem mais tranquila, porque está todo o cadastro pronto, ele faz uma senha também no sistema para acessar, é bem mais tranquilo. A gente ensina o produtor a fazer, nós acompanhamos, né, todos os meses, até onde ele achar que precisa de ajuda e depois ele pode fazer sozinho. É um procedimento bem simples de fazer o lançamento das notas, né? E a nossa intenção é justamente ensinar ele a fazer. O que tu achou mais difícil? Ah, criar a senha, né? Se fosse por mim, não ia conseguir. Essa parte do cadastro, tu acha que é a mais difícil? É a mais difícil, é a mais difícil. Eu não ia conseguir para você também. As informações sobre a compra e venda dos morangos do Flávio que foram para o Reinf irão se cruzar com as mesmas informações que o agricultor digitou no e-social dele. E tudo pode ser analisado pela Receita Federal. Em algum momento, a Receita Federal vai cruzar essas informações. A nossa preocupação é não causar um problema para o produtor, que ele tivesse o auxílio para fazer essa informação de forma correta. Porque nessa lógica nova de informação, existe uma informação dupla. Existe uma informação por parte da empresa adquirente no CPF do produtor e dentro do e-social, esse mesmo produtor também faz uma informação direcionada no CNPJ daquela empresa adquirente. Então, dentro do e-social, isso vai cruzar. Qualquer divergência de informação que tiver vai ser averiguado pelo órgão responsável, que seria a Receita Federal. Então, existe uma segurança para o produtor e para o governo de que esse processo de arrecadação da previdência está sendo feito de uma maneira correta. O esforço de criar uma senha no e-social e depois, todos os meses, a paciência de fazer o registro das vendas, devem ser recompensados no futuro. Quando o agricultor for encaminhar seu pedido de aposentadoria, todos estes documentos já estarão à disposição da previdência social. Para a aposentadoria, facilita? Facilita muito, porque nós já temos toda a informação de recolhimento para a previdência dele, já vai estar todo dentro do sistema, inclusive a matrícula, ele já vai ter matrícula dentro do INSS, vai ter o recolhimento já inserido no sistema, né? Então, o processo é muito mais ágil, né? A gente viu que a gente está beneficiando ele com a informação previdenciária, né? Então, de uma ação, de um problema que a gente tinha, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito, né?